Milhares de consumidores se preparam para pagar menos em grandes promoções oferecidas por estabelecimentos comerciais durante o Black Friday. A data é de origem estrangeira, mas já se consolidou no Brasil. O alerta agora é sobre as condições das ofertas, além de irregularidades durante o processo de compra. A diferença entre compras em loja física e compra em loja virtual. Na loja física, o consumidor pode olhar o produto, ele pode testar, experimentar, mas em regra ele não tem o direito de arrependimento, diferente da compra virtual, ele tem um prazo de até 7 dias para poder manifestar o seu direito de arrependimento, conforme o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. O descumprimento de ofertas como falta de estoque, preço final divergente do anúncio de promoção ou compras canceladas por problemas no envio foram as principais reclamações da última Black Friday. O consumidor tem o direito de exigir que o produto ou serviço seja vendido exatamente pelo preço e nas condições anunciadas na mídia, em cartazes ou por outros meios de comunicação, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor. Pesquise a reputação daquela empresa, verifique se realmente aquela empresa que está aparecendo no site é uma empresa que de fato ela existe. Se for uma empresa que existe, vá no site oficial da empresa para verificar se aquela oferta que está aparecendo para você é uma oferta que realmente existe, é uma oferta válida. E você pode também consultar sites como Consumidor.gov, que é um site oficial, e o Reclame Aqui para identificar a reputação dessas empresas e ver se de fato elas atendem bem o consumidor.